Eu cheguei num rolê diferente A festa durou a noite inteira Tinha um povo fumando pendrive E uns loucos fumando mangueira Tinha uns copos de urso com asa Que mantém a cerveja gelada E um som com volume estridente Repetindo as mesmas palavras Que as novinha que tava de pé Tinha que dar aquela sentada Eu não entendi nada Se elas são novinha, por que tão cansada? Bagulho é louco, mano, e tamo junto Pode crer, eu acho é massa nos rolês É o assunto Bagulho é louco, mano, mas é da hora O dialeto desse povo é assim que desenrola Pra conhecer mais dessa cultura Resolvi ficar mais uns dois dias Me serviram, foi comida crua Uns palita que o povo comia Uma moça me ofereceu bala Agradeço, só chuto o chiclete Perguntaram se eu já cheirei coca Deve ter o mesmo cheiro da Pepsi Estando em pendrive na Arquile Sushi, o povo evoluiu Isso me confundiu Será mesmo que nóis tá no Brasil? Bagulho é louco, mano, e tamo junto Pode crer, eu acho é massa no rolês Esse é o assunto Bagulho é louco, mano, mas é da hora O dialeto desse povo é assim que desenrola Bagulho é louco, mano, e tamo junto Pode crer, eu acho é massa no rolês Esse é o assunto Bagulho é louco, mano, mas é da hora O dialeto desse povo é assim que desenrola